Jogo dos Américas em Belo Horizonte, o de Natal sai na frente, Leonardo de cabeça, 1 a 0. O de Minas empata, Pachola ganha na raça e solta a bomba, 1 a 1. Virada do América Mineiro, Irênio arranca em velocidade e marca um golaço, 2 a 1. No finzinho do jogo, Rogerinho de cabeça deixa tudo igual.